Maldição familiar, maldição hereditária, você já ouviu falar sobre isso? Afinal, será que isso realmente tem força? Isso pega mesmo? Isso tem poder? Então já fica aqui com a gente nesse vídeo, já curta, já compartilha, já se inscreva aqui em nosso canal porque é sobre isso que nós queremos explicar pra você como que é essa questão aí que muitas pessoas falam e até na Bíblia a gente traz que existe mesmo a maldição de família, maldição hereditária e nós queremos dizer pra você como solucionar isso de uma forma maravilhosa então fique ligado aqui com a gente E aqui na clínica nós recebemos inúmeros questionamentos sobre esse assunto tanto as pessoas que enviam as mensagens pra gente pelo celular quanto os clientes que aqui chegam pra fazer as constelações familiares Então vamos explicar de uma forma terapêutica, não é mesmo, Geraldo? Vamos falar sobre esse assunto assim com muita maestria pra que as pessoas entendam e saibam como que nós podemos te ajudar a resolver isso Naturalmente o termo, né, ele é bastante pesado, maldição de família mas isso nós ouvimos a vida inteira, eu já ouvi, você já ouviu também talvez você acredite, talvez você não acredite Mas preste atenção, alguém um dia já disse assim Olha, você se parece muito com seu pai Olha, você se parece muito com a sua mãe Olha, você tem o comportamento do seu avô, da sua avó, da sua bisavó Ou seja, quem eu sou, quem você é Naturalmente nós somos uma parte de todas essas pessoas que nos antecedem Por isso nós chamamos essas pessoas dos nossos antepassados E esses nossos antepassados, eles vão continuando, né, até que cesse a vida E logo chega uma nova vida E logo chega uma nova vida Chegou a minha, a vida e chegou a sua vida Então quem nós somos se nós olharmos pra trás? Nós vamos observar isso biologicamente Que nós temos 23 cromossomos do nosso pai E 23 cromossomos da nossa mãe Então vamos imaginar, esse aqui sou eu Essa aqui é minha mãe E esse aqui é meu pai O que eu tenho aqui? Eu tenho uma carga genética E como carga genética, naturalmente Eu vou ter a correspondência dos genes que me antecedem Mas quando eu tiro a carga genética Eu vou ter aqui, vamos dizer Uma anciã e um ancião Ou seja, em qual geração vai estar meu bisavô, meu tataravô, meu trisavô Às vezes nós vamos estar recebendo aqui Exatamente, além da carga genética Toda essa carga emocional E é essa carga emocional que forma esse inconsciente coletivo E nesse inconsciente coletivo De repente eu estou aqui Eu vou fazer uma representação De como que eu vou lidar na vida Eu não consigo ter a minha própria personalidade Porque eu estou representando algo Aqui desse meu trisavô Desse meu heptavô Então quantas gerações existem Antes de mim e antes de você? Se nós observarmos Apenas em dez gerações E isso vai dar aí Trezentos anos Nós teremos Antes de nós Pelo menos Quatro mil pessoas Avós, bisavós, eptavós Porque nós temos essa linhagem Meu pai e minha mãe E quando isso vai se abrindo Geração por geração Há todo esse fator de multiplicação Então onde é que está a maldição de família? Eu já ouvi A minha família Meu avô paterno E meu avô materno Eles tinham situações Genéticas de coração Ambos morreram muito cedo Então nós temos fatores genéticos De doenças cardíacas Mas além desses fatores genéticos Quais são os fatores emocionais Envolvidos nisso tudo? Quando eu trabalho dentro das constelações E isso eu olho para a minha vida também Para as constelações Da minha própria história Eu vou observar Que em algum momento De alguma geração Nessa saída Eu tenho, por exemplo A observação Meu pai italiano Minha mãe portuguesa O que aconteceu nesses países De origem Dos meus antepassados Quantas guerras Quantas dores Quantos sofrimentos Quantos traumas Quantas crianças Que foram abandonadas Deixadas Quantas mortes Tudo isso aconteceu Na história Nós não sabemos A nossa história Porque as famílias Param de contar a história Então quando se fala De maldição de família Diz-se que aí sim Tem um segredo de família Qual é o seu segredo de família Qual é aquela dinâmica Que está oculta E aí muitas vezes Nós temos uma anciã Vem uma outra mulher Uma outra mulher E vem uma outra mulher E uma outra mulher E quando nós olhamos Todas essas mulheres Repetindo os padrões Tem um homem Vem um outro homem Um outro homem Um outro homem E aí nós temos aqui Inúmeras gerações Que nos antecedem E nós estamos Bem aqui E esse lugar Onde eu estou Onde você está Que é o hoje Isso tudo Nós não temos Só a carga genética Nós temos as cargas Também de heranças espirituais E também De heranças emocionais Está aqui Está aqui Está aí nas suas células Então quando nós falamos De maldição de família Quero trazer a você Não existe uma maldição O que existe É uma sequência De repetições E repetições E repetições de padrão Mas por que hoje Eu estou olhando Para esse padrão? Aqui entra A benção da constelação Quando eu repito um padrão Quando eu estou em sintonia Com esse meu antepassado Eu preciso Eu preciso Ter um exercício Sistêmico De encontrar Onde está a fonte E de repente Eu volto Trezentos anos E olho lá Para esse meu ancestral Esse homem Ou eu olho Para esta mulher E olho Para as dores deles E olho Para os temores Olho para tudo O que aconteceu Na vida deles E digo assim Eu aceito O destino De vocês De hoje em diante Eu viverei O meu próprio destino Eu incluo Todos os que estavam Excluídos Eu trago Para mim A honra De todos vocês E todos vocês Natimortos Abortados Assassinados Assassinos Todos aqueles Que desapareceram Todos os infortúnios Da minha família Eu olho Com muito amor E aceito E aceitando De hoje em diante Eu seguirei O meu caminho Este é um exercício Sistêmico Dentro da constelação É onde nós vamos olhar Que se alguma coisa Aqui atrás Aconteceu Que depois Os que vieram Os que vieram Depois Foram dizendo Ah eu tenho Uma maldição De família Porque meu bisavô Ele matou um homem Para ficar Até com a terra Ah eu tenho Uma mulher Vai dizer Eu tenho uma maldição De família Porque a minha Tataravó Apanhava do meu avô E ela saiu Com outro homem E fugiu Todas essas histórias Você não se lembra mais Mas todas essas histórias Estão diretamente Influenciando Você aqui E todas essas histórias Se não forem Olhadas Elas continuarão Influenciando Os que virão Depois Por isso Esse tema Ele é bastante Interessante Olhar para as maldições Hereditárias Olhar para as maldições De família Realmente é Fazer O que Jesus Cristo Nos ensinou Só o amor cura Você viu Que eu estava fazendo Um exercício De amor E você Você consegue Amar A sua história Você consegue Amar Os seus antepassados Você consegue Ter amor Suficiente Por quem você é Você consegue Olhar para as suas mãos E dizer Meu pai está aqui Minha mãe está aqui Eu sei Quem eu sou Eu estou aqui E quando você tem Essa ousadia Essa coragem Aí você está Realmente Assumindo Que de hoje em diante Você pode Viver o seu destino E aí você Se desvincula Porque você É o mais forte Dentro desse sistema Você se vinculou Porque é através De você Que você vai fazer Essa mudança Não só para você Para todos os outros E para todos os Que virão depois Isso é uma maravilha Não é Cláudia? Isso mesmo gente Incrível Então já comenta Aqui com a gente Você observa Alguma questão Que está repetindo O padrão Na sua família Nós queremos Muito saber Então já deixa Aqui o seu comentário Então vamos Recapitular um pouquinho De tudo isso Que o Geraldo falou E conta para a gente Se você entendeu Se você tem Alguma dúvida Sobre essa questão Porque é uma questão Muito séria E muito importante Que você precisa entender Você precisa olhar Para essas questões Suas E da sua família Também Então vamos lá A maldição de família É algo que se repete Na família Então você pode ter Observado também Seu pai bebia Depois seu irmão bebia Daí você soube Que seu avô bebia Daí você soube Que seu avô bebia E isso é uma espécie De repetição De padrão De maldição hereditária Então precisa ser Olhada sim Sem julgamento Através das constelações Familiares Então é quando também O amor Ele precisa ali Encontrar uma ordem Que o Geraldo falou Da questão do amor Então precisa ser Olhado com amor Colocar essa ordem Onde está em desordem Porque a constelação familiar Ela vai entender Onde que começou aí Essas questões Através da constelação familiar Sim, é possível Identificar em qual geração Que tudo isso começou E colocar esse sistema Em ordem Então todo o sistema familiar Ele é repleto de histórias Histórias boas Mas também histórias ruins Histórias que ficaram lá Veladas Que você nem sabe A sua mãe não sabe Seu avô não sabe Que estava lá pra trás Que eles esconderam A constelação também Ela é reveladora Ela mostra tudo isso Em algum momento aí Da história difícil Da sua família Aconteceu algo Então você precisa sim Precisa colocar o seu sistema E o sistema da sua família Em ordem Através ali De muito amor E olhar tudo isso Sem julgamento Não é mesmo, Geraldo? Olha só Eu coloquei aqui Sete gerações Então você é a sétima geração Depois de você Vem a oitava, a nona Então se nós olharmos Nesse curto espaço de tempo Tenha certeza Que a sua vida E a vida dos seus Irá transformar Então a constelação familiar Ela não é uma terapia individual É uma terapia coletiva Você já imaginou Você fazendo uma constelação Pra olhar Pra essas pessoas Que estão lá Trezentos anos antes de você E você organizar Esse sistema E esse sistema De lá pra cá Começar a fazer Uma mudança significativa E você sentir Essa sensação De leveza E de paz E a sua vida Se transforma E transforma Para todos Os que virão depois Então esse é o poder É assim que a constelação age Ela abre Descortina Esse pano de fundo Que você Por amor Está vivendo Eu trago uma revelação Aqui pra vocês Há muitos e muitos anos Atrás Eu tinha uma consciência De algumas coisas Que não davam certo E eu já tinha Uma consciência De dizer assim Eu não posso pagar A conta daqueles Que vieram Antes de mim Olha a tamanha Ignorância que eu vivia Quando eu entendi Quando eu aprendi Quando eu trabalhei Todas essas coisas Em mim Em meu próprio sistema Eu disse Que bom Que maravilha Que eu pude Trabalhar Essas questões Dos meus ancestrais Isso se chama Vínculos invisíveis Isso não é maldição hereditária São vínculos invisíveis Então se você está passando Por uma situação Está vinculado E naturalmente está Seu sistema Esse é o momento De você tomar Uma decisão Uma decisão Que fará A diferença Para a sua vida E a vida dos seus Isso mesmo E se você quiser saber Compreender muito mais Sobre a constelação familiar Essa terapia Que tem transformado Vidas ao redor do mundo Bert Heffling Ele deixou um legado Incrível Aqui pra nós Pra que a gente Possa Melhorar a sua vida Melhorar o seu sistema Sua saúde Suas emoções A sua parte financeira A sua empresa A sua família Nossa Ela é muito abrangente Ela soluciona Várias questões Então se você ainda Tem dúvidas Sobre essa terapia Transformadora Entra em contato Aqui conosco Em nosso WhatsApp Tem um link Aqui na descrição Desse vídeo Você clica E você já entra Direto aí na conversa Pergunta pra nós Mais orientações Como que a constelação Pode te ajudar E nós vamos Com certeza Esclarecer a sua dúvida E venha sim Fazer a sua constelação Familiar conosco Nós temos uma Metodologia Maravilhosa Gente Nós temos relatos Assim de pessoas De todos os lugares Aqui do Brasil Fora do Brasil Que já fizeram A constelação Familiar conosco E os resultados E os resultados Foram assim Impactantes Então assim Venha você também Conhecer como que é O nosso trabalho E como que nós podemos Incrivelmente aí Ajudar a sua vida E todos os seus Conflitos que você Está passando E olha só Se você ainda tem Alguma dúvida Clique aqui Nesse link Que aqui tem Vídeos exclusivos Que são vídeos De esclarecimento Dos nossos clientes Então tem inúmeros Vídeos Onde eu trago Ali o esclarecimento Sobre vários temas Então Clique aqui E você vai se esclarecer Ainda mais E clique aqui E venha fazer A sua constelação Venha fazer A liberação E a libertação Desse padrão invisível Para que você tenha Mais qualidade de vida Mais compreensão Então a constelação Ela é de fato Uma terapia do amor Então através Da terapia do amor Você pode promover A cura para você E a cura para o seu sistema E você pode estar aí Com essa dúvida Nossa Mas eu moro Tão longe de vocês E isso não tem problema nenhum Não é nada de imbecilho Porque nós realizamos A constelação familiar A distância gente Quer seja na constelação Em grupo Onde você vai poder Assistir online Em tempo real Ali O momento da constelação Você vai ver Todos os movimentos Você vai receber O vídeo Da sua constelação E ela tem A mesma força De que Como se você estivesse Ali presencialmente No local E também É possível Sim fazer A sua constelação A distância Aqui com os bonecos Você assistindo Em tempo real Também Acompanhando Todos os movimentos E recebendo Todas as orientações Que o Geraldo Tem a dar Para a sua vida Então Não perca mais tempo Não fique aí Sofrendo Com uma constelação Você pode resolver Assim Muito 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 Toda essa questão Que vem impedindo A sua vida De fluir Isso é maravilhoso Não é mesmo Investir em você É a melhor coisa Então assim Você pode falar assim Nossa Mas eu não tenho condições Eu não posso Lógico que tem Você economiza E pare de sair Pare de sair Para jantar De comer um lanche Deixe de comprar um sapato Uma bolsa Uma roupa Mas investe em você Porque nós Te asseguramos Esse é o melhor investimento Quando você abrir O seu coração Para isso Muitas portas também Abrirão Na sua vida Após você Curar as suas feridas Mudança de vida Requer decisão Decida E a sua vida mudará Assim E desejamos Todo amor E a nossa Gratidão D Close E a sua vida mudá